Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu trago uma super dica pra você. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. Agora sim, confira essa super dica. A sua paciência pra bordar olhinhos de amigurumi é igual a minha, ou seja, zero? Então vem cá que eu te conto uma dica que dá super certo. Vejam só, aqui eu tenho dois olhinhos de amigurumi, cílios postiço, cola instantânea adesivo e tesoura. Bom, aqui eu tenho um olhinho bem pequeno, então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de cílios que vai colocar. Pronto, aqui eu tenho três pelinhos, daí eu ajeito eles assim, eu vou soltando um pouquinho. E agora eu vou aplicar na parte de trás do olho. Então eu venho com a cola instantânea, dou um pinguinho bem pequeno na parte de trás. E agora, gente, eu posiciono esse pedacinho aqui de cílios postiço na parte de trás do olhinho. E aguardo secar. Agora que nós já temos o cílio colado no olho de amigurumi, vamos aplicar a peça. Então a aplicação, ela é a mesma, não muda nada. Durante a aplicação, você pode girar a posição dos olhinhos e mudar a posição dos cílios. E isso pode alterar um pouco a expressão do amigurumi. Não esqueça de colocar as trevinhas de segurança nos olhos. E caso você deseje um cílio um pouquinho mais delicado, é só aparar a pontinha. Pessoal, e tem mais uma coisa. Eu não considero o amigurumi como brinquedo. Eu considero como objeto de decoração. Porque ele contém peças muito pequenas que podem se soltar. Então fiquem atentos. Espero que você tenha gostado e deixe aqui o seu comentário. Um grande beijo e até a próxima!